Música Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, abençoada que nós podemos acordar Porque o Senhor nos deu um sono tranquilo e junto novamente estamos aqui para prestar um momento de adoração, de gratidão ao Senhor Vamos orar, Pai amado, graças te damos, oh Deus, por esta manhã, pela noite que Deus nos unimos Em paz, o Senhor nos guardou pelo nosso sono e aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, para apresentarmos a Ti, oh Deus, a nossa vida Pedindo que o Senhor tome o primeiro lugar, Senhor, na nossa vida hoje Que o Senhor nos dê uma sábia direção em tudo que vamos fazer, fazer a Tua vontade, Pai Nos orienta, nos capacita para fazer aquilo que o Senhor quer Para nós sermos usados como instrumento, como bênção nas Tuas mãos Abençoa a nossa vida, a vida de cada lá, Senhor, que agora estão reunidos Cada lá que vão receber agora este culto, Pai, vão cultuar juntamente conosco Receba a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor pelo milagre da vida que o Senhor tem nos dado Neste dia, em nome de Jesus Em todo o tempo, seja a alma Tuas vestes, nunca falte este olho sobre a Tua cabeça Sinta-se ungido para a glória de Deus Vamos louvar o Senhor com o hino 141 da Harpa Cristã Onde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz Por-me ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me o espaço, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regimento do meu Jesus Acha o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto a Sua mão Posso cantar na escuridão Para Seu reino Para Seu reino Me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto Velho eu Lá meu Espírito Reviveu Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me o espaço, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Regimento do meu Jesus É isso que nós queremos pedir ao Senhor Neste dia Que Ele guie, reja a nossa vida Guie o nosso espaço Porque nós somos totalmente dependentes dEle Estamos diante de um dia Que para nós, né Tudo é surpresa Nós planejamos Mas a resposta vem do Senhor Então nós precisamos Da mão do nosso Deus Neste dia Para que nos dá Uma sábia direção Em toda a nossa vida Em nome de Jesus Nós vamos Passar agora A leitura da Palavra de Deus Nesta manhã Quero convidar o meu filho Luciano Para estar fazendo a leitura Da Palavra Que é o nosso pão diário Se você ainda não leu a Bíblia hoje Uma oportunidade Você lê agora Juntamente conosco Cláudio e paz Bom dia, meus irmãos Estamos aqui mais um dia reunido No dia que fez o Senhor Um dia de vitória Em meio dessa pandemia Em meio dessa situação Que nós estamos vivendo Estamos alegres com Jesus Vou fazer uma breve palavra Em Mateus Capítulo 12 Versículo 40 Pois como Jonas Esteve três dias E três noites No ventre da baleia Assim será o filho do homem Três dias e três noites No seio da terra Então uma palavra clássica Uma palavra que nós evangelicos Bem conhecemos A história de Jonas Desde criança A história do grande peixe E ficou muito marcada Na minha infância E eu creio na vida De alguns irmãos também A história de Jonas E o que me leva Pensar a história de Jonas É que ele ficou três dias Em isolamento Ou seja, Jesus também Ele deu o exemplo Que o Jonas ficou três dias E o filho do homem Ficaria também três dias Ou seja, ficou três dias Em isolamento Isolamento total Sem nenhum tipo de contato Sem nenhum tipo de comunicação Isolamento Fechado Ou seja, nós estamos Vivendo numa situação De isolamento As autoridades não recomendam Ficarmos em isolamento Ficarmos totalmente 40 dias Eu creio que já passou De 40 dias Tem pessoas que cumpriram a risca Tem pessoas que não conseguiram Cumprir a risca Ou seja O exemplo que eu tenho disso De isolamento Que ao final do isolamento Nós sairemos melhor Eu tenho o exemplo De uma largada Uma largada Ela fica A boa parte da vida Se rastejando Quando ela entra Em processo de mutação Ela fica em torno De uma semana A um mês Para virar uma borboleta Ou seja Ela fica isolada Em processo Ela depois desse processo Ela cria asas Ela não deixou de ser largada Ela apenas criou asa E mudou o nome Para borboleta Ela parou de rastejar E começou a voar Jonas saiu Do isolamento Da baleia Ele se arrependeu E foi fazer o que Deus mandou Ou seja Nesse final do isolamento Nós temos que sair melhor Eu creio que nós vamos sair Com a mente avançada Com a mente de Cristo Com uma largada Ela se rastejava Agora ela voa Ou seja Vamos ter uma visão alta Vamos ter uma mudança Vamos ter uma visão ampla Uma coisa Deus vai transformar Coisas que nós tínhamos Em nossa ignorância Ele vai dar uma visão nova Para nós Ou seja Esse isolamento Que nós estamos passando A gente está perto de acabar Eu creio que está no fim de acabar Assim que acabar Nós vamos ter visões diferentes Visões altas De Deus Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Por esta boa palavra E verdadeiramente Nós vamos sair melhor Vamos sair livre Para fazer o melhor Que nós pudermos Em nome de Jesus Agora eu quero passar O momento que nós vamos Agradecer Pela vida Dos aniversariantes Aquelas pessoas Que hoje Estão sendo promovido A viver mais um ano De vida Que o Senhor deu Eu estou aqui Muito, muito, muito feliz Muito alegre Vocês se lembram Que há um dia atrás Eu falei que Para cada dia A gente menciona O nome de Jesus De uma maneira Hoje Eu estou mencionando O nome de Jesus Maravilhoso Eu estou feliz Agradecida a Deus Pela vida Da minha neta Amanda Que vai fazer O seu cinco aninho Seu dia 28 Amanda Você é uma benção O Senhor Jesus Mandou você Num momento Tão difícil Na nossa vida Quando o nosso coração Meu Da sua mãe Do seu chico Estava tudo ferido E o Senhor Mandou você Botou a sementinha Lá no vento E a sua mãe Trazendo para nós Alegria e esperança Você é uma benção Amanda Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Fortaleça Cresça na graça Do poder Do Senhor Amanda Filha da Ana Lúcia E do Carlos José Que Deus abençoe Seus pais A criar você No temor Do Senhor Eu sou feliz Sou privilegiada Tenho cinco netos Que é o Pedro Ana Caroline Amanda João E Davi São uma benção Na minha vida Um enfeite Na minha vida Ainda tem mais quatro De brinde Que o Senhor me deu Que é o Eslen O Ilha Isabel E Yasmin Que me chama de vó E é um presente de Deus Que Deus abençoe A cada um Que nós possamos Em nome de Jesus Viver Na graça do Senhor Juntamente Com esse aniversariante Nós temos A nossa irmã Thelma Muito amada Muito querida A Thelma Que é professora Todos conhecem E ela está Ao aniversário No dia 30 Thelma Parabéns Que Deus te abençoe Seja muitíssimamente Abençoada Para a glória de Deus Que Deus continue Te usando Com esse dom Né De ajudar as crianças A crescer no conhecimento Na palavra de Deus E no ensino circular Temos também Um aninho Do Reinaldo Que a Thelma Também conhece Está fazendo um aninho Uma criança Traz muita alegria Para os seus pais Também está comportando Seu aninho de idade Que Deus abençoe Seu papai E a sua mamãe Reinaldo Cresça na graça de Deus No poder do Senhor Temos também Temos também O meu Compunhado Que é esposo Da minha Cunhada Ana José da Graça Também Que está aniversariando Dia 28 Que Deus abençoe O que Deus abençoe Senhor Nesse dia Senhor Pela essa benção Que é o fúlio de vida Que Tu produziu em nós Senhor Agradecemos Pela vida de cada um Senhor Que Tu venha abençoar Que Tu venha dar um dia De reflexão Dos divisões passadas Para o dia de hoje E nova etapa Para a divina Vida de cada um Que Tu venha abençoar Grande e poderosamente De saúde De discernimento De sabedoria Senhor Que Deus mais temou A Ti Senhor Que em breve Hoje nós não podemos abraçar Senhor Nem beijar Mas em breve Senhor Nós estaremos Seu junto e ouvido Abraçando e parabenizando Nossos amados irmãos Te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Vamos agora passar Os pedidos de oração Neste momento Nós vamos orar Para os irmãos Que estão em firmo Para os nossos irmãos Que estão inutados Nós vamos dizer Para o nosso Deus Senhor Tenha a solução Para cada um de vocês E junto com Nosso que nós oramos Você ora Daí Apresenta o Senhor Vamos orar Por todos os irmãos Da nossa igreja Por todos aqueles Que estão precisando Né Agora neste momento De uma resposta De uma solução Oramos pelos pastores Da igreja Né Pelos irmãos Que estão preocupados Conosco Mas estão orando Por nós E nós vamos orar Por eles Não vou citar aqui O nome de todos os pastores Mas com certeza Nós temos o nome Desde a nossa mente Para orar Todos os dias Pai amado Pai amado Neste momento Levamos a nossa voz A ti Para orar Para interceder Pai Por cada servo teu Que neste momento Estão precisando De uma resposta De um consolo De uma solução Vai um encontro De cada vida Dando saúde Repreendendo todo o mal Senhor Repreendendo toda a preocupação Demasiadamente Deus nós oramos Senhor Para os nossos irmãos Que estão inutados Passando momentos de dor Difícil Passa o teu bálsamo Senhor Em cada coração Cada família Nós apresentamos a ti Apresentamos cada pastor Pai guarda Abençoa Ajuda A capacita Para que eles possam Senhor Estar diante de ti Na direção certa Nós oramos Confiadamente Pai Para toda a igreja Todo o povo Na face da terra Pai Todos os joelhos Que se dobram Diante de ti Toda a boca Que confessa Que tu és Senhor Aleluia Em breve Pai Nós estaremos Juntos Celebrando Pai As vitórias Em nome De Jesus Amém Agora nós vamos falar O nosso Reciclo O tema Do propósito Do mês Nós estamos orando Para os trabalhadores Aqueles irmãos Que já tem o seu emprego Aqueles que ainda não tem Que estão esperando Mas o Senhor vai prover Orar por todos Que estão trabalhando Mesmo nessa epidemia Trabalho na linha de frente Com médico Enfermeira Corpo de bombeiro O serviço de limpeza Todos vocês Apresentamos ao Senhor Jesus Agora Com o nosso Versículo Que a gente sempre Fala E esse versículo Que nós escolhemos É a Eclesiastes 9 e 10 Tudo que vier Às tuas mãos Seja teu corpo O mínimo Faça Conforme a tua esposa O Deus te abençoa Tudo que vier Tudo que vier Às tuas mãos Para fazer Faça conforme Às tuas forças Mesa preparada Cabeça ungida Caris transbordante Isto é que é vida Isto é que é vida Vida com Jesus Isto é que é vida Carregando a cruz Isto é que é vida Vida com Jesus Isto é que é vida Carregando a cruz Amém Amém